Vai começar mais um programa Laços da Terra e para apresentar Ricardo Gripa. Segura essa emoção. O Laços da Terra sempre faz essas derrubadas. Hoje é dia de derrubada aqui na morada do Capião. O churrasqueiro está servindo a carne, porque o Emílio está aqui sentadinho comendo, mas eu vou fazer esse rapaz tocar uma moda para nós. A chopeira está ligada, porque a chopeira aqui é direta, não tem tempo ruim aqui não. E a trama está toda espalhada por aqui, tem gente que vem de todo lado. Por quê? Quem está conosco aqui hoje vai cantar umas modas para nós. É esse moço aqui, o Jão Carreiro. Tá bom, Jão? E aí, Gripa? Eu estou bom, bonito e mentiroso, Jão. É, porque é bom, tudo bem, mas bonito só contando mentira. Nós vamos cantar umas modas aqui, conversar um pouco com o Jão Carreiro, falar dessa nova fase dele, uma nova fase de carreira que ele vê atual, falar um pouco sobre pandemia, o que aconteceu. Daqui a pouquinho vai começar agora o Laços da Terra. De volta aqui no Laços da Terra, de volta na Morada do Capial, esse caboclo aqui que eu sou fã e muita gente aqui paga pau. Esse aqui é meu amigo Jão Carreiro. Jão, que satisfação ter você de volta aqui, viu, bichão? Eu estou feliz demais da conta. Rapaz, ele estava... Poder trocar uma ideia com você e vim aqui nesse lugar que sempre recebeu nós de braços abertos. O sertanejão, né? O nosso sistema. Gente, o Jão, ele veio de Refânia, estava fazendo um show. Como é que está essa coisa de fazer show pós-pandemia? Está indo bem? Rapaz, graças a Deus está muito bom. Acho que assim, para todo mundo da cantoria, como diz o outro, e da área do entretenimento também, né? Todo mundo está com vontade de reunir. E eu acho que também está tendo uma verba boa e está sobrando, porque ficamos dois anos sem fazer show nenhum, né? E existe uma verba que ela é destinada para a cultura, para esse tipo de evento e ela não foi gasta. Não foi gasta, agora está sobrando. Isso, e não tem como passar isso para a saúde ou para a educação, ela tem que ser gasta na cultura. Na cultura. E graças a Deus está sendo gasta com nós. Para você que está assistindo, é bom você já ir se acostumando, porque aqui é a gravação de boteco. Aqui a galera está toda almoçando, a chopeira está ligada. Estamos passando o som aqui na Capial já para preparar para o João Carreiro. Eu gosto de conversar, mas eu gosto de ouvir moda. O que você vai cantar para nós começar a prosa? Vou cantar um pedacinho de uma moda minha que eu gosto muito. E para mim a felicidade é uma música de viola que tem andado bastante. Eu fiz ela com muito carinho, que é com um vizinho meu lá de São José do Rio Preto, que eu morei lá na época, que é a Tereza e o Reinaldo. Tereza e o Reinaldo. Um abraço para o Reinaldo lá da Babilônia, o seu Reinaldo aí, serve para você. Chama a casinha verde. Aí, chegou o recurso. Chegou o recurso. O bom é isso, gente. Daquilo está um tempo ruim. Pobre daquele que pensa que ser feliz nesse mundo é ter riqueza, feliz é o Reinaldo, que tem Deus no coração, a família unida e a companheira Tereza. Tem muita gente que olha e não vê, Pensa que a vida é só aparência Onde eu moro é casinha modesta É tão pequena a minha residência Tem muita gente que de mim tem dó Imaginando que eu vivo sofrendo Meu companheiro é engano seu Onde tem Deus é lá que eu tô vivendo Casinha verde, pequenininha Cheia de amor, meu mundo é uma beleza E o enfeite que mais me encanta São as crianças e a minha Tereza São as crianças E a minha Tereza Rapaz, põe sentimento nesse trem aqui Multiplica por dois Vai ter dois... Ô, João, essa moda é composição sua, porque você tem um cunhado, né? Isso, a letra é minha. Eu sei que é do primeiro disco, é da época que tinha o Carreiro lá, né? A dupla, é. É, que era a dupla Mas eu também sei que você tem essa coisa, desse sentimento de puxar essas coisas de história Até hoje ainda tá firme? Graças a Deus, rapaz A maioria da minha história musical, vamos dizer assim A grande parte das músicas é a composição minha Aí tem umas sozinhas, tem outras que é com algum outro parceiro, né? Rapaz, tal dessa inspiração é um trem esquisito É Porque, tipo assim, pelo menos comigo acontece de várias formas, né? Às vezes você tá triste, tipo assim, expondo o sentimento Às vezes você tá feliz, às vezes você tá triste E às vezes tem coisa também que você escuta e acha bonito demais Às vezes não sai nada na hora, mas aquilo fica na cabeça E aí você vai andando e vai indo E aí uma hora o trem vem Eu não sento pra fazer moda, eu não consigo fabricar, vamos dizer assim Vem por inspiração mesmo Espera inspiração vir mesmo Inspiração vir mesmo E é o trem mais engraçado Quando vem é coisa de 15 minutos O trem já sai e pronto Já tá pronto, já sai Eu ouvi falar uma vez, eu fui entrevistar o Bruno Imarroni Porque eu gosto muito do Bruno E ele chegou e me disse assim Ó, Gripa, tem vezes que eu tô indo pro banheiro, eu já levo o celular Que eu já vou fazer o serviço e já começo a compor e cantar Só que eu tenho que gravar, senão eu esqueço Mas esquece Laços da Terra Oferecimento Troncos Triângulo Matrine Alô galera, aqui quem fala é o João Carreiro, viola no peito e pronto pra guerra E tô aqui no programa Laços da Terra, vem com nós Matrine Tecnologia e inovação na proteção de diversas culturas Matrine é uma carecida inseticida que age pelo contato e de maneira sistêmica na planta O produto é indicado tanto para grandes culturas como para hortifruti Agindo no controle e eliminação de diversas pragas Matrine é um produto natural Com essa formulação, Matrine não deixa resíduos nas plantas e nem no solo Conheça mais sobre Matrine pelo site Isso é inovar com responsabilidade Isso é Dinagro O João, como é que foi a pandemia pra você? Que nem eu tive que me esconder no rancho Porque começou a me dar depressão Era que nem eu falava assim, fecha a firma Manda os funcionários pra casa Começou a me dar um apertinho E eu sei, como é que foi essa fase? Rapaz, o negócio foi muito estranho né? Porque tipo assim, tudo começou a parar e eu acho que foi com todo mundo Nós tínhamos aquela esperança de Daqui um mês o trem volta Daqui dois meses Daqui três meses E o trem engarupou pra dois anos e larar Mas assim, graças a Deus, como diz o outro A gente tinha uma gordurinha pra poder queimar Pra segurar né? O que salvou a tormenta Foi, foi o que salvou Mas assim, a nossa classe envolvendo tudo né? Da parte dos músicos, da parte dos artistas Porque tipo assim, envolve muita gente né? E parou tudo, parou tudo Parou restaurante, parou tudo Então tipo assim, sofreu demais Não tinha o que fazer Não tinha o que fazer Muita gente Festa, nego fechava a festa e prendia o povo da festa Exatamente Muitos músicos mudaram de rumo Mudaram de profissão Mudaram de profissão Mudaram de profissão Tem que mudar É Mas assim, graças a Deus, a gente tem que agradecer por estar vivo Por ter passado né? E hoje nós estamos aí tirando o atraso Metendo os peitos na estrada Você chegou a compor alguma coisa durante a pandemia? Quando você teve tempo? Rapaz, eu escrevi demais Demais Foi o que você mais fez foi compor Eu gravei um DVD agora Mas foi assim, eu entrei para estúdio Eu aproveitei que estava tudo parado E comecei a escrever umas modas E aí eu comecei a fazer um trabalho um pouco mais atual Vamos dizer assim E aí eu comecei a gravar Eu já estava com vinte e poucas modas gravadas Vixe, a coisa rendeu Rendeu Eu fui animando Aí Escrevi mais Aí eu sentei mais o Gabriel Vitor E escrevi mais um punhado de moda E aí eu gravei o DVD Aí eu fiz uma seleção Tirei 14 modas e fiz o DVD E num outro estúdio Eu estou gravando um projeto Caipira Que já tem vinte e poucas modas também Que já está quase pronto Mostra alguma coisa para a gente aí Dessa coisa dessa fase Que você quer trabalhar ela Vamos lá Fala o nome da moda também Deixa eu ver se eu vou lembrar agora A música minha é do Francisco Ramos Que chama Construtor de Sonhos Muitos me julgam apenas pedreiro Que bate massa e faz o concreto Mais um braçal de janeiro a janeiro Que só dá forma aos traços do arquiteto Enquanto eu vou construindo mansões Servindo ao luxo de quem tem dinheiro Também construem minhas ilusões Minha casinha de amor verdadeiro Escrevo versos Erguendo casas Deus me deu asas A imaginação Cristão e servo humildemente Eu suponho Construir sonhos É minha missão Coisa boa Rapaz que moda bonita Bonita né rapaz Lembra um pouco aquela linda casinha verde Exatamente É uma música que é composição minha e do Francisco Ramos E ele é compositor E ele é construtor E é construtor E aí vem a inspiração Nós temos que fazer uma moda Falando desse jeito seu de viver Que é muito bonito isso aí E nós já homenageia a classe A música gente na minha concepção Ela é uma coisa singela É uma coisa pura Que hoje em dia o mundo está sentindo falta O sertanejo hoje Se você for em qualquer festa de rodeio Você vai ouvir muita bagunça Muita molecada falando coisas que nem tem a ver E estão se esquecendo dessa coisa da pureza do sertanejo Estão se esquecendo sim Dessa coisa de trazer uma boa mensagem Muitas das modas hoje não tem mais isso não Me fala um pouco do seu projeto caipira Porque quando eu começo a falar desse estranho Eu começo a falar já Rapaz é um projeto que tipo assim Eu estou feliz demais de estar fazendo Sabe? Porque foi igual você falou Ficamos parados aí nessa pandemia E eu comecei a escrever moda E surgiu o Francisco Ramos também no meu caminho Para a gente poder somar as nossas ideias aí E foi muito bacana cara Comecei a fazer O intuito era de fazer ali 14, 15 modas Mas nós foi rabiscando, foi rabiscando O trem foi rendendo Foi rendendo Então já tem 20 e poucas modas gravadas lá Que coisa boa gente E você também está Hoje você está como a maioria dos artistas Você está conectado Tem Instagram, tem internet Tem alguma coisa para o pessoal ver Eu queria que você falasse um pouco disso Porque por incrível que pareça Muita gente me pergunta Onde é que eu vejo o João na internet É João Carreiro Oficial Arroba João Carreiro Oficial Não tem muita coisa que aproveita lá não Mas as vezes você vai lá cantando umas modas De repente você gosta Sarva alguma coisa Sarva alguma coisa Ou então você pensa que é um ato beneficente Que você está ajudando um companheiro Aí você vai lá e segue eu Tá bom? Como se ele precisasse Tem uma moda que eu não sei se você vai poder cantar Mas essa já é um pedido meu Que eu gosto demais É da fase antiga O que essa moça fez aqui? Essa música fez sucesso? Foi relevante para sua carreira em uma determinada época? Ou é só impressão minha? Não, é uma música que marcou a história sim É uma das músicas mais queridas do show Ela, Prefácio, Volta pro meu coração Essa música é composição minha e do Alex Zaiusso Um parceirão também lá de São José do Rio Preto Mas vamos fazer um pedaço Faz um pedaço dela pra mim Remoendo saudade, iluminando dor Vivo sofrendo, esperando esse amor 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 O meu coração bagunçou, bagunçou a vida desse peão. Quando eu vejo o clipe, essa cantoria, eu imagino o tanto de vez que essa história já aconteceu. Que essa história já aconteceu, João. Com certeza. Um tanto de peão que apaixonou pela moça ou a filha do dono da fazenda, a filha do patrão, ou a professorinha que veio dar aula. Você não acha que isso tem fundamento? Ah, demais da conta, né? E eu acho que a nossa música sertaneja tem muita essa força, né, cara? É uma das coisas que mais me fascina, principalmente na moda raiz. Que, como diz o Marco Violeira, é um filme cantado, né? Um cantado. Porque você fecha os olhos ali, você entra dentro da história, você vai vendo tudinho acontecer. Ó, gente, o João, tem uma coisa que eu fiquei sabendo aqui, conversando com ele. Aliás, vocês não reparam que não é bagunça, porque é o seguinte, o pessoal tá tudo aqui, a banda tá se preparando, tem gente almoçando. O João tirou um tempinho pra cruzear com nós aqui, e é no meio do povo. Ô, João, sua inspiração, Tchão Carreiro, tem a ver. O que mais? Tudo a ver. Tudo a ver. Rapaz, eu cresci escutando, meu pai é fã demais de viola caipira, e foi uma influência muito forte pra eu ser tocador e cantador, assim, né? E lá em casa, como diz o outro, na vitrola o que mais rodava era o Tchão e o Pardim. E aí depois, e eu escutei muitos anos só os dois mesmo. E aí passou o tempo, eu fui abrangindo a parada, como diz o outro, e fui escutando outros artistas, mas sempre voltado mais pra esse segmento do cantar grave, sabe? Então, Ronaldo Viola, João Mulato, Zé Mulato Cassiano, eu fui escutando tudo e fui vendo. Mas, e o meu avô paterno, que foi o que me deu a primeira viola, ele já gostava do povo que cantava agudo, que era Tunique de novo, Cabelo e Caim. Exatamente. E é engraçado, posso contar a história? Tá, tudo seu. Meu avô, quando ele me deu a primeira viola, porque foi assim, né? Eu comecei a tocar violão, e aí eu falei pro meu pai, eu tinha uns seis meses que eu tava tocando, eu falei, pai, mas eu quero fazer as coisas do Tchão, mas no violão não sai o que é estranho, eu queria mesmo é uma viola, né? Aí meu pai falou, é, não tá bom das pernas não, vai ter que escorar essa viola no seu avô, né? Aí nós fomos lá pra Pedra Preta, na casa do meu avô, e meu pai contou pro meu avô, aí meu avô falou, não, tem um compadre Fidersino lá, que ele tem uma viola, e ele tá com um problema na coluna, ele vai acabar vendendo essa viola pra poder tratar dessa coluna, vamos lá conversar com ele. Aham. E foi lá e deu certo, ajeitou, e aí meu avô chegou lá comigo, foi o primeiro contato assim que eu tive fisicamente com a viola, sabe? E aí chegamos na casa do meu avô lá, eu fui cantar uma moda mais ele, e eu não sabia esse negócio de fazer primeira e fazer segunda, né? Pra mim um cantava grosso, o outro fino e pau, né? Ah, tipo, do jeito que vem e vai. E aí fui cantar mais ele, cara, e meu avô não tocava nada, não sabia bater um pandeiro, como diz o outro, mas ele fazia as duas vozes afinadinhas. E aí eu fui cantar mais ele, e ele falou, não rapaz, você tem que escolher uma voz aí e firmar nela, ué. Aí eu fiquei pensando, mas como assim, né, cara? É porque nessa época você ia no agudo e no grave. É, eu cantava afinado, mas ao mesmo tempo que eu tava na segunda, eu ia pra primeira, eu não sabia fazer as vozes. Eu faço muito isso também, viu, João? Aí eu falei, não, então vamos de novo. Aí tentamos cantar, ele falou, rapaz, mas aí não tem jeito de cantar de dupla que você não, você não firma numa voz, mas aí beleza, eu saí, ele pegou e chamou meu pai e falou assim, ele chamou meu pai e falou assim, é o seguinte, você caça a gente tomar a viola desse menino aí, porque ele vai parar de estudar e a culpa vai ser minha. E outra, nem cantar ele sabe, viu? Aí eu cheguei, cara, foi bom eu ter tomado essa comida de rabo dele lá, porque eu cheguei, eu voltei pra casa e fiquei escutando muito o tchão, tipo assim, tentando anular o partindo e assimilar as voltas do tchão. Ainda tô aprendendo, mas como diz o outro, deu uma melhorada boa. Deu uma melhorada boa. Porque que você canta uma dessa linha aí pra deixar o povo encantado, porque você canta e encanta. Vou cantar um verso então de uma moda que toda vez que eu encontrava com ele, nós cantávamos. Quando eu vim da minha terra, travessei Minas Gerais, eu passei cantinas tristes, lagoa dos ananás, os olhos que lá me viram, de certo não me vê mais. Isso tem história, hein, gente? Aqui tem o que contar pra nós. E você não acredita que a minha avó fez eu cantar essa moda no velório dele? Pai, deixa eu te contar pra você, quando morreu o cartucheira, eu fui tocar berrante e os meus companheiros foram tocar viola. E quando eu morrer, eu já deixei sacramentado, vai ter um barril de 50 ali de pinga e se vocês puderem, vai tudo lá tocar viola também, tocar berrante pra mim, pra fazer uma despedida boa. Eu acho bonito isso aí. Sim. Eu acho bonito. A minha avó chegou, rapaz, lá no meu ouvido e falou assim, meu filho, você tem que cantar uma moda. Eu falei, mas avó, como que eu vou dar conta de cantar uma moda? Ela falou, não, meu filho, se tinha uma coisa que seu avô gostava nessa vida, era a moda caipira, você tem que cantar uma moda pra ele. Tá, uma moda pra ele na despedida. Ah, eu derrepio. A sorte foi que a família tudo sabia, conhecia a moda também, porque eu comecei a cantar e fui engolindo o garoço. E vai embora. Água descendo do zóio. Descendo do zóio. E é engraçado, porque a história da moda fala de um amor e tal, mas é aquele negócio da gente desenhar na cabeça, né? Eu só via ele. Só via ele. Parece que eu tava me declarando pra ele, sabe? Laços da Terra Oferecimento Dinagro Agropecuária Gripa Camping e Náutica Brasil 2021 Ou o Brasil acaba com a saúva Ou a saúva acaba com o Brasil A formiga cortadeira A formiga cortadeira Trabalhava bem contente Eis, porém, que de repente Certa coisa apareceu E mesmo com a garoa Ela então não vacilou E para o formigueiro Logo, logo transportou É a isca resistente Que de cara foi matando E nessa briga com a formiga E a isca resistente A isca resistente à umidade Sempre está ganhando Produtor que usa Dinagro S resistente à umidade Dorme tranquilo Pois sabe que vai produzir durante o ano todo Mesmo com a chuva e o orvalho da manhã Compre agora em nosso site A isca que repele a água Sem alterar sua estrutura e atratividade Dinagro S resistente Sinônimo de tranquilidade Dinagro Eu quero falar agora para você Meu amigo que é campista Que é pescador Que é desbravador Para você que gosta de navegar Nossa empresa Gripa Náutica Já tem mais de 30 anos de mercado Fabricando capas Capotas conversíveis Para barcos de alumínio E lanchas de fibra de vidro De todos os modelos Também temos a Gripa Tents Nossa fábrica de barracas de camping canadense Com varanda e sem varanda E se você tem um grupo Uma alcateia Fazemos barracas com cores especiais E logomarcas fixadas na própria barraca Entre no nosso site www.gripanautica.com.br E compre tudo em até 6 vezes Despachamos para todo o Brasil Gripa Náutica Há mais de 30 anos com você O meu tempo vai começar A espremer Eu não gosto quando começa a espremer Mas eu queria Mas quando espreme dá caldo Eu queria te espremer Eu queria te perguntar para você Tem uma coisa que acontece aqui na Capial Eu chego aqui falando português Sai daqui falando mineirense Então eu já começo a falar uns oceas Umas portas Umas porteiras Diferente Eu vou encerrar nossa conversa Mas eu vou fazer uma intimada Vai O Emílio pode sentar aqui do nosso lado Para nós fechar com a moda Vocês dois brincando junto Pode Então chega para cá Vamos ajeitar Esse encontro aqui para mim é histórico Eu estou na Capial A turma está tudo aqui Vocês estão vendo O Emílio sentou para o Jão Para fazer uma moda Isso é histórico Até porque uma vez eu te pedi uma moda Que eu sei que você não lembro a letra não Que você faz um ponteado A história do Capeta E tal Você lembra que Pute Um sonho Quanto tinha um carreiro Mas a parte do Capeta Era o Duarte Que faz É o Duarte Que eu quero ser Mas vocês já ensaiou uma moda Para cantar aqui para nós Para nós encerrarmos essa conversa É Aproveitar a oportunidade E agradecer em público Aqui o João Carreiro Por ter aceitado participar Com o Emílio Duarte Nessa música Um sonho Quanto tinha um carreiro Aquela moda me marcou A música tocou pra caramba Toca até hoje Toca A música muito bonita Bonita Inclusive foi o Tássio Que fez a viola Ele foi o violeiro Fantasma Do Capeta Foi ele Agradecer ao João Por ter participado Com a gente Foi muito bom Aquela participação Eu que agradeço Hoje é uma alegria Poder sentar com o João Carreiro Com o Emílio Fazer uma gravação Dessa aqui Sem compromisso Hoje Mais tarde Mais tarde Vai estar saindo Vai estar gravando O show do João Carreiro Eu sou muito Não é que eu sou metido Não É que eu sou sistemático Eu fico quietinho em casa Não sou muito isso aí não Pra mim sair pra ver alguém Tem que eu tenho que gostar Muito mesmo Então eu tô vindo aqui Pra ver o João Carreiro Mais tarde Então vamos cantar uma moda Aí pra enjeitar Não saiu não Vai sair aqui assim É tupla que nunca foi Baiana Nunca cantou junto Você talvez não conhece o veneno que as cobras têm Pois elas quando dão Pois elas quando dão bote Balançam o iso também A cascavel é traiçoeira quando ela quer se vingar Balançam o iso contente na hora dela pegar A urutua é perigosa A urutua é perigosa De ruim não se manifesta É cobra tão venenosa que traz uma cruz na testa Calacuçu Deus nos livre quando ela chega a picar Deixa o sinal dos seus dentes e a cicatriz no lugar Mas eu lhe digo a verdade Por cobra eu já fui picado Por cascareca Ninando E por um tubo esse malvado De toda já me livrei Desse veneno amargura Existe um contra veneno Por isso tudo se cura Mas tem uma cobra no mato Cabocla lá do sertão Que traz o veneno no sol e ataca no coração Por essa uma vez se picada Um dia só pra maldade Que ainda ataca o veneno Na cicatriz da saudade Já vai fazer quase um ano Que eu deixei o meu sertão Por um veneno dos olhos Que atinge o meu coração Uma cabocla do mato Que tanto mal tem me feito Uma olhada me deu Foi um veneno perfeito Esta cobra venenosa Cobra em forma de gente Talvez a mais perigosa Pode matar de repente Procurei Procurei tantos remédios Andei por toda a cidade Mas claro que não existe Mas claro que não existe Nada que cure a saudade Agora vou repetir A história mais dolorosa A história mais dolorosa E aí E aí João Carreiro Os dois é segundeiro Então Tem umas partes meio altas Foi um prazer imensurável Uma oportunidade única Obrigado vocês dois De estar aqui no Laço da Terra Um beijo Tchau Brasil Alô galera Aqui quem fala é o João Carreiro E eu estou passando aqui Para desejar a todos vocês Que assistem o programa Laço da Terra Muita felicidade Muito amor no coração De todos vocês Um feliz Natal E um próspero ano novo A todo mundo Que papai do céu Abençoe a vida de todos vocês Gripa Um beijão meu irmão Que Deus te abençoe Fica com Deus Fica com Deus